Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer uma árvore de Natal, papel duplex ou papel cartão. Comprei uma folha e dividi assim no meio. Eu vou fazer uma árvore pequena. Vamos utilizar a cola. Vamos utilizar também esses glitters, pincel, EVA, para fazermos a estrela. Aqui a estrelinha de EVA. E alguns enfeites. Vocês vão vendo aí no passo a passo. Então gente, pensei que estava gravando, não estava. Vou explicar para vocês. Vamos fazer um cone. Já comecei a passar cola aqui. E vou dobrar assim, ó. Para fazer um cone. Viu com essa outra parte aqui, gente? E vou dobrar aqui em cima, para colar. Viu? 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 Se inscreva no canal 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 Feliz ano novo Beijos e até o próximo vídeo E fique com Deus Obrigada